Salve São Jorge Guerreiro, nos convém dessa nova batalha, mais uma. Música Vamos doar a um irmão da vida, no gesto de amor e ambientes brilhantes, Deus poder, sou alternativa para o bem-estar, eu sou aberto, Ipiranga, iluminando, a imperando, o pato apretido, floresci e combati o mal, O cachego provocado pelos meus escanheiros, a obra de sailuminosa, Chega para o bem-estar, se a bola não mudou, meu amor, Vamos doar de coração, pro avanjo, ser mais sedicina, Suprime é meu tom de cura, e do girar da coroa, Cumprir, o orgulho do girar da coroa, Algo de estrelas, as miseriais, A proposta, o cantar, a liberdade, se for, Para vir e ver, a inventura são monumentais, Patrimônio, o seu próprio, é do estômago, A liberação, a obrigação, a obrigação, o concepião, A cidade, a nossa universidade, o Egito, o Egito, o Floresci, E combati o mal, o cachego provocado pelos meus escanheiros, Eu plantei com a experiência, a desconcetra, Se a força, se for, se for, se for, se for, As grandes civilizações, se for, se for, se for, se for, Deflamações, se for, se for, se for, Soberado, o giramento, o caminho, Olha a força, a força da fé, a luz da salvação, E com o perdão, a escuridão, Vamos lá, em buchada, por eu, eu, nasci, A hora se iluminou, mostrando o mundo, Vamos lá, de coração, pro amanhã, ser mais feliz, A um irmão, da vida, nos gestos de amor e união, Vamos lá, de coração, pro amanhã, ser mais feliz, A um irmão, da vida, nos gestos de amor e união, Eu venho me, eu venho, eu venho, eu venho o homem, De volta a sua getires bobsunidade, Guiada por mentes brilhantes, desvampar, Sou alternativa para o bem-estar, Principal na mãe, a excelência de um事情, Vou favorecer a mão divina, o que? Os anjos da salvação, o que eu sou? Sou amém, sublime, sublime é meu dom, e no girar, e no girar da coroa, vou brilhar, sou amado, meu chão é arte, é a voz de piranga, da emoção, sou amado, de que? Isso, certíssimo. O meu chão é arte, é a voz de piranga, é o berço da emoção, sou amado, um criador, iluminando, a imperando, a roda do tempo girou, e me levou, pra reviver uma história milenar, no Egito floresci e combatia um alvo, o castigo provocado pelos meus índios, ganhei em paz, me dei ciência, As descobertas foram consequências, nas grandes civilizações cresci, transformação, na reba do caminho, a força da fé, a luz da salvação, me coordenou, a escuridão, sem luz a natureza, eu renasci, a obra de ser iluminou, mostrando ao mundo o meu valor, Vamos lá, 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 vamos lá Música 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 O homem que mostrou a sua tecnologia Queirada por mentes brilhantes descobri Sua alternativa para o bem-estar Célula mãe, a esperança de um novo oferecer Amor divina com luz, os anjos da salvação Sua medicina, suprime, suprime é meu dom de cura E no girar da coroa, o brilhante A esperança é a paixão Enfim a meu berço, a emoção Sua dor, o peito de amor E no raro, a empera dor Sua força me desculpa Reboçado, eu vou nascer A hora que saiu, eu vou Oferecimento Gorila Blu-ray LG, 12x de R$ 84,96 Música Música